Foi na redação do jornal O Estado de São Paulo que amadureceu a ideia de criar uma universidade. O jornal era ponto de encontro de escritores e jornalistas intelectuais, entre eles o professor Fernando de Azevedo. A ideia da universidade aqui em São Paulo é a ideia do Dr. Júlio de Mesquita Filho. E ele então converteu o Fernando de Azevedo. Aí foram os dois, juntos. Vinte anos depois, Fernando de Azevedo fez um balanço daqueles tempos. Toda ideia tem uma história. E se a de universidades do Brasil até passar a realidade, até vestirada de mais de um século, não se pode dizer que tenha sido uma ideia em marcha. Foi uma marcha a passos lentos. O ensino superior entrou tarde no Brasil. Quando a primeira universidade foi fundada no Rio de Janeiro, já existiam 26 na América do Sul e 76 no Norte. Durante muito tempo se disse que nós não tínhamos universidade porque éramos colônia de Portugal e Portugal não permitia. E depois, em sendo portugueses, os nossos imperadores, nós continuávamos sem universidade, porque nós disse que não era, não era, não era. Não é verdade. A classe culta não era simpática com a universidade. Ela preferia os institutos isolados, em que cada um trabalhava com o seu assunto e aprofundava-o e bandava em si mesmo. Não precisava estar dependendo de outro. Por ela, não se travou batalha decisiva, nem no Império, nem na Primeira República. A conspiração contra essa ideia devia ser muito maior, mais profunda e mais eficaz do que os combates que por ela se feriram. Quem percorre a Universidade de São Paulo não imagina como ela chegou ao que é hoje. Quase 56 mil alunos, 230 cursos de graduação, outros 230 programas de pós, mais de 2 mil doutores formados a cada ano. A USP produz quase 30% da pesquisa científica nacional. No campus do Butantã, a homenagem ao idealizador Júlio de Mesquita Filho e ao interventor em São Paulo, Armando de Sales Oliveira, que em 25 de janeiro de 1934 assinou o decreto que criava a USP. Mas a USP, para mim, não nasce nesse momento só. Ela é resultado de toda uma mudança que vai acontecendo. Eu diria que a partir de 1917, para fixar uma data, que é quando há a grande greve em São Paulo, a Revolução Russa, a Fundação do Partido Comunista, a Revolta dos 18 do Forte, todo o movimento tenentista que acontece, e a própria mudança no aspecto econômico entre aquilo que era a cultura do café e aquilo para que caminhava com um período específico no governo Washington Luiz. A partir da Primeira Guerra Mundial, o Brasil teve um surte de progresso muito grande, o senhor sabe, porque nós não podendo comprar os produtos estrangeiros, tínhamos que fazer produto aqui. Foi só então, por exemplo, que a indústria do ferro, a metodologia do ferro começou a se desenvolver bem no Brasil, porque não podia comprar ferro de fora, tinha que fazer aqui. São os anos 20, os roaring years, os anos turbulentos, os anos loucos do mundo. Uma redefinição do capitalismo, verticalização de algumas cidades, tipo Chicago, Nova York, São Paulo. Você tem uma vida ativíssima que começa a florescer. No Teatro Municipal, artistas e escritores escandalizavam os acadêmicos com a Semana de Arte Moderna, em 1922. Os operários se organizavam, faziam greves, eram imigrantes, assim como eram imigrantes os primeiros capitães das indústrias paulistas. Traziam sonhos, línguas diferentes, novos hábitos, rostos de italianos, rostos de japoneses, rostos de libaneses. A cidade ganhava um colorido cosmopolita. O Martinelli, edifício mais alto de São Paulo, acabara de ser construído. O Zeppelin cruzava os céus, os bondes cruzavam as ruas. Os anos 20 terminam com a crise de 29 e a Revolução de 30. E, digamos assim, houve um abalo nas oligarquias regionais, de norte a sul do país, e são os filhos e netos dessas oligarquias que vão despertar para o atraso do Brasil, o profundo atraso do Brasil. O ponto é que é preciso criar quadros, formar uma nova geração. Preparar jovens afinados com uma cidade que atinge seu primeiro milhão de habitantes, onde as mulheres votam pela primeira vez, e o rádio ganha lugar de destaque. Para formar uma nova geração, era preciso fazer mudanças no ensino. Várias reformas foram implantadas em todo o país. Elas refletiam as disputas políticas entre o Partido Republicano, que dominou a cena na Primeira República, e um grupo de oposição, que inicialmente se abrigou na Liga Nacionalista. Como o termo diz, nacionalista, a preocupação com a educação em português, alfabetizar os brasileiros em português e os imigrantes em português. Havia uma preocupação de que os brasileiros estavam perdendo a corrida, a competição para os estrangeiros, que os estrangeiros estavam mais bem preparados do que o brasileiro. Então, era uma reação de defesa nacionalista. Eram simpatizantes da Liga Nacionalista Intelectuais e Educadores, que defendiam uma nova escola. A escola nova seria fazer, deslocar a educação do conceito humanístico tradicional e estabelecer o que eles chamavam de novo humanismo, que era um dos cavalos de batalha no Fernando de Azevedo. Eles queriam ajustar a educação ao espírito científico moderno. O Fernando de Azevedo era considerado um dos pilares da nova escola, escola nova no Brasil, e com uma coisa muito importante, que era a visão democrática. A escola deve ser gratuita e universal. Todos têm que ter acesso à escola e tem que haver o mesmo ensino para todo mundo, não é a diferença de classe. Tem que dar um sentido de igualdade. Criar uma universidade era um dos objetivos desses educadores. A ideia está em A Crise Nacional de Júlio de Mesquita Filho, publicado no jornal O Estado de São Paulo, em novembro de 1925. Diz o artigo que o Partido Republicano não representa as novas forças econômicas e as classes emergentes, urbanas e educadas. Há um divórcio entre a elite cultural, refugiada nas carreiras liberais, e a política. No artigo, Júlio de Mesquita Filho diz que a elite voltará a se ocupar da política se o voto for secreto, a fim de evitar fraudes. Outra condição importante seria fornecer ensino superior de boa qualidade para formar novas elites locais. No ano seguinte, em 1926, Júlio de Mesquita Filho pede a Fernando de Azevedo que prepare um inquérito sobre educação. Fernando explica. Era preciso proceder a uma larga sondagem em debate público e preparar a opinião, ainda totalmente desinteressada do problema universitário. Professores Reinaldo Porchat, Teodoro Ramos e Raul Briquet. Cientista Arthur Neiva, todos adeptos das novas teorias sobre educação. No inquérito, eles apontam para a necessidade de criar um ensino superior diferente dos cursos universitários que já existiam no Brasil, cujo objetivo era formar profissionais engenheiros, médicos, advogados. Em 1931, o Estatuto das Universidades Brasileiras, elaborado pelo ministro da Educação, Francisco Campos, é decretado por Getúlio Vargas. Os educadores comemoram. A ideia da universidade, como a entendemos, revestiu significado profundo, tomou corpo e forma e abriu perspectivas à organização do verdadeiro ensino universitário. E esse estatuto fez, pela primeira vez, aquilo que se pode chamar de uma estruturação da universidade no Brasil. Então, esta foi a sua grande importância. Pela primeira vez, se discutiu quais eram os requisitos e quais seriam os objetivos da fundação de uma universidade. Animados pelos ventos da mudança, os educadores lançam o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Esse manifesto vai traçar algumas das grandes linhas de pensamento que esse grupo vai estar defendendo. Então, a ideia de uma escola única, de uma escola laica, de uma escola obrigatória, em que o Estado tem o dever de oferecer essa educação para a população como um todo e de uma integração entre os vários níveis da educação. A ideia única aí, ela é uma ideia de única horizontal e vertical. Então, única, todas as pessoas, todas as crianças, todos os adolescentes passariam por uma escola que teria o mesmo formato, em termos gerais, e única porque permitiria que todos também pudessem sair do nível primário e chegar ao nível superior em função do seu mérito. O manifesto provoca o maior movimento que se registrou no país de renovação e expansão do pensamento educacional brasileiro. Em julho de 1932, estoura a Revolução Constitucionalista. Três meses de luta. Os paulistas querem derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas, mas o esperado apoio de Minas e Rio Grande do Sul não chega. São Paulo perde nos campos de batalha e na luta política. Os principais líderes são exilados em Lisboa, entre eles, o diretor do jornal Estado de São Paulo, Júlio de Mesquita Filho. A fundação da universidade foi mais uma vez adiada, mas o desejo de criá-la ficou ainda mais forte. E os intelectuais, a partir do Júlio de Mesquita, fazem toda uma organização para que a gente tivesse uma resposta. E a resposta melhor era exatamente mostrar como se ensina e bem. O lema era perdemos na política, vamos reconquistar nosso poder, formando as novas elites. São Paulo tem que liderar. São Paulo tem que ser o centro político do país. Pensar o país, organizar o país. Economia nós já temos, mas nós precisamos pensar e comandar. Já que perdemos pelas armas, ganhemos pelo espírito. Eu acho isso perfeitamente dentro da lógica do espírito do Júlio de Mesquita Filho. Ainda sob a impressão dolorosa desses acontecimentos que abalaram o país, partia para o Rio de Janeiro em meados de dezembro para tomar parte como delegado de São Paulo na 5ª Conferência Nacional de Educação. As conferências nacionais, as conferências nacionais de educação, elas são promovidas pela ABE, que é a Associação Brasileira de Educação. Então, a ideia é a seguinte, eles lançam os temas da conferência, são vários temas, e os professores escrevem teses e propõem. Essas teses eram apresentadas em plenário, havia um relator que fazia, então, o relato da discussão, e depois elas iam para uma plenária em que elas eram votadas. E essas teses, então, se constituíam em algumas linhas de atuação da própria associação. Pela primeira vez, você tem um conjunto de questões sobre a questão universitária. Embora elas não fossem conferências sobre a universidade, sobre a educação, mas acontece que havia muitos partidários da universidade ali. A universidade deveria ter as funções de elaborar ou criar a ciência pela pesquisa, de transmiti-la pelo ensino de alto nível e de divulgá-la por toda espécie de meios. A ideia deles era também a seguinte, uma ideia muito aristocrática e muito paulista do Júlio Mesquita Filho. São Paulo é o estado mais rico e mais importante do Brasil. São Paulo é, naturalmente, o guia do Brasil. Portanto, a responsabilidade de São Paulo em relação ao Brasil é muito grande. Então, nós temos que criar em São Paulo centro de estudo, de aperfeiçoamento e de preparação para formar quadros para todo o Brasil. Assim, de certa maneira, São Paulo civilizará o Brasil que precisar de civilização. Havia um pouco essa ideia paulista, um pouco arrogante, aristocrática de um lado, e extremamente patriota. O ano em que os brasileiros se reconciliaram com a história. Uma nova Constituição foi escrita, uma universidade foi criada. 1934 não foi um ano como todos os outros. O Getúlio, preocupado com a situação de São Paulo depois, de 1932, em que a crise política era evidente e constante, ele faz saber que quer um novo interventor para São Paulo. E entrevista candidatos que vêm dos diferentes setores. E entrevista Armando de Salles Oliveira, que vai a ele, evidentemente, não é que ele chame, ele vai. Ele vai a Getúlio, Getúlio reúne o Ministério, comunica que escolheu Armando de Salles para interventor de São Paulo. A reação de Dutra e de Góes é imediata. O senhor, ou a vossa excelência, o senhor deve pensar que ele pertence ao grupo do Estado de São Paulo, que é nosso adversário. Qual é a resposta do Getúlio? É justificativa. Este moço tem uma boa ideia do que seja o Estado. Então, é esse o instrumento. É o homem que vai assinar o decreto que cria a universidade e a faculdade. Os exilados da Revolução Constitucionalista voltam ao Brasil. Júlio de Mesquita Filho, cunhado do interventor, convida Fernando de Azevedo e o grupo da Escola Nova para redigir o decreto. O que me solicitava nesse momento já não era um novo estudo sobre o problema universitário de modo geral, mas o próprio projeto do decreto-lei que devia instituir a primeira universidade de São Paulo. A Faculdade de Direito do Largo em 1912, tinha financiamento da Fundação Rockefeller e seguia os critérios americanos. 50 alunos por classe, microscópios para todos e tempo integral para as cadeiras básicas. O ensino brasileiro é todo um ensino instrumental. O que era a Escola Superior do Brasil? Para formar médico, para formar engenheiro, para formar advogado, para formar dentista, para formar farmacêutico, para formar agrônomo, etc, etc. E a pesquisa? Onde estava a pesquisa? Algumas faculdades já começavam por conta própria a esboçar a pesquisa, como foi a Faculdade de Medicina aqui depois que os americanos exigiram o tempo integral. Só depois que os americanos exigiram o tempo integral. Os cursos superiores formavam os profissionais e as elites políticas. As escolas elementares eram em grande parte controladas pela igreja. E os filhos das famílias ricas iam estudar nos Estados Unidos. Anísio Teixeira, o notável educador, foi estudar com o John Dewey, o Monteiro Lobato. Eles se encontram até em Nova Iorque e convivem. Leem o New York Times todo domingo, aquele jornalão. E o Monteiro Lobato cheio de iniciativas e marcado pelo Henry Ford. Gilberto Freire, Gilberto Freire, por exemplo. O jovem Gilberto Freire vai ser jornalista lá. Magrinho, telinho branco, passando frio. Mas eles vão, é Nova Iorque, é a cultura, é o novo capitalismo. O que era muito particular naquela época é que nós tínhamos uma cultura em que cada especialidade tinha o seu especialista e o seu patrão. Então, era uma espécie de colcha de retalhos com retalhos eminentes. Era uma cultura onde a prática científica estava muito ligada ainda à literatura, ao ensaio, mesmo no caso dos médicos ou dos engenheiros. E justamente o que era preciso quebrar era justamente esse tipo de intelectual cortesão das letras. O grande mestre Rui Barbosa era considerado o mais ilustre representante da língua portuguesa. Mesmo nos anos 30, não havia estudante de direito que não quisesse escrever como Rui, no estilo dos juristas da Universidade de Coimbra, a grande escola portuguesa. Eis senhores, no escorso que este lugar me permitia, uma ideia suscita da extensão do território imenso por lavrar na vastidão extensíssima e complexíssima dos assuntos que entendem com a sorte do operariado que sendo a sorte do nosso trabalho é a sorte assim da nossa indústria, como o da nossa agricultura e, portanto, a sorte do país. Feito, não há nada, tudo por fazer. O estilo Coimbrão. E nós, na filosofia, é o contato pessoal, o seminário e aí está a prova o número de trabalhos feitos pelos primeiros alunos. Logo, nós começamos a produzir. Eu tenho trabalho de 34, 35, 36. Já como aluno, a gente começou a se fazer alguma coisa e só isso foi possível contato pessoal, professor e aluno. O que, naquela época, estava muito mais presente era o romantismo dos poetas e o juridicismo, é isso sim, Coimbrão, mas muito ligado justamente a essa pompa, certo? E essa dificuldade de fazer pesquisa. tanto é assim que um dos problemas sérios que o Livestros teve quando chegou ao Brasil foi justamente poder sair do estado de São Paulo para fazer pesquisa fora, porque eles não davam autorização para o professor sair. Um antropólogo que ia falar de índio ficando lá no centro da cidade de São Paulo. A mentalidade que se formar e a universidade se propunha a modificar manifestava-se tão avesso aos estudos intensivos e metódicos em campos limitados como a especulação filosófica e ao espírito crítico e experimental. O grupo que redigiu o decreto de criação da universidade chamava-se mesmo a Comunhão Paulista Ilustrada. Eu não posso lhe repetir todos os nomes mas é Júlio Mesquita Filho Fernandes Azevedo Almeida Júnior Fonseca Telles Raul Briquet Antônio de Almeida Prado lembrei alguns Reinaldo Pochá e muitos mais tem um grupo de muito mérito todos eles pensaram não vamos dizer que foi só o Júlio Mesquita Fernandes Azevedo esses vão dizer eram os aglutinadores mas foi essa gente que pensou. que a ideia desta vez triunfaria já não havia sombra de dúvida. Em 25 de janeiro Armando de Sales Oliveira assina o decreto-lei. A notícia sai em todos os jornais. A nação vai enfim adquirir a consciência de si mesma. A universidade vai integrar a juventude com as necessidades de nosso meio e de nosso tempo. O educador Anísio Teixeira escreve o segredo da universidade é o de coordenar consolidar e aproximar coisas que dispersas e isoladas não podem atuar com a unidade profunda que de fato tem. Vinte anos depois Fernando de Azevedo lembra Nos batíamos nos batíamos em São Paulo por uma universidade que tivesse como eixo de gravitação de todo o sistema uma faculdade destinada a ser um centro de cultura filosófica e literária e foco poderoso de atividades científicas. Foi a de São Paulo criada em 1934 a primeira desse tipo que se fundou no país. O decreto indica quais deveriam ser os fins da universidade. Promover pela pesquisa o progresso da ciência. Transmitir pelo ensino conhecimentos que enriqueçam ou desenvolvam o espírito ou sejam úteis à vida. Formar especialistas em todos os ramos de cultura e técnicos e profissionais em todas as profissões de base científica ou artística. Realizar a obra social de vulgarização das ciências das letras e das artes por meio de cursos sintéticos conferências palestras difusão pelo rádio filmes científicos e congêneres. O decreto criava a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras como o núcleo da nova universidade em torno dela iriam se agrupar as escolas existentes. Era preciso constituir um sistema universitário e foi essa a grande obra desse grupo articular e mais o que é muito foi muito radical para a época criar no centro dessa nova constelação criar a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras. A expressão era essa a Universidade de São Paulo foi criada para cultivar o saber desinteressado. É o saber que não é destinado a aplicação profissional imediata. Não é formar o contador é formar o matemático que vai fazer equações nas quais o contador vai aprender. Essas ideias são ideias revolucionárias. É revolucionária. No Brasil ninguém concebia fazer uma faculdade para formar biólogo em vez de médico. Não, forma o médico é outra coisa. Mas tem o biólogo. Isso é outra coisa. A ideia era de trazer pessoas para serem para estudarem e ao saírem do departamento de história formados pela faculdade de filosofia saia professor de história pesquisador em história mas principalmente professor de história para o ensino secundário. Primeiro criar ensino superior das humanidades que nunca houve no Brasil. no Brasil com as raríssimas exceções não havia curso superior de filosofia de sociologia de economia de literatura de crítica literária de francês de inglês de alemão não havia. Então essa primeira ideia pesquisa segundo extensão do espírito sistemático científico às humanidades. O mundo tem necessidade de um livre capital intelectual sempre disponível para os empreendimentos tanto espirituais quanto materiais e é as universidades que compete constituir esse capital fazendo dos homens que elas recebem outra coisa que homens de ofício. Armando de Sales Oliveira escolhe para dirigir a nova faculdade um professor da escola politécnica Teodoro Ramos. Como reitor nomeia o então diretor da faculdade de direito Reinaldo Porchat. Pede a uma comissão formada por Fernando de Azevedo Sampaio Dória e Almeida Júnior que escreva os estatutos. Além das escolas tradicionais incorpora a universidade institutos e escolas superiores entre elas a escola superior de agricultura Luiz de Queiroz a faculdade de farmácia e odontologia e o instituto de educação recém criado. Mas a universidade também produziu polêmica. Houve no corpo das unidades que passaram a compor a universidade houve uma hostilidade já não digo nem intenção hostil houve de fato hostilidade contra a faculdade de filosofia porque veja não é por causa de distribuição de poder a faculdade de filosofia tinha um ou dois representantes no conselho universitário era por oposição ao espírito que lavrava que governava a faculdade de filosofia os professores da faculdade de filosofia e os alunos evidentemente que era um espírito aberto um espírito crítico. naturalmente isso provocou a reação ultraconservadora dessas faculdades mas algumas figuras como Fernando de Azevedo como Júlio de Mesquita filho que era católico mas tinha uma atitude laica a escola a universidade de São Paulo tem que formar quadros laicos como eles diziam longe da cultura do campanário essa marca é muito forte neles. A faculdade de filosofia ela vinha afrontar o partido da ordem na medida em que ela desenvolvia ou pretendeu desenvolver conseguiu em muitos casos desenvolver o espírito crítico. No balanço dos 20 anos da USP Fernando de Azevedo escreve que ao ser criada a universidade deixava alguns prevenidos outros em oposição e quase todos indiferentes. Faz 70 anos que o professor Pascual Senizi se dedica à química ele se formou em 1937 desde muito jovem sonhava em ser médico entrou no curso de química para se preparar para o vestibular não imaginava que as aulas do professor alemão Heinrich Heimbold recém-chegado ao Brasil mudariam completamente os seus planos. com aquelas aulas do professor com o ambiente que se criava com os professores que com os quais nós começamos a ter um especial relacionamento pessoas de grande cultura que parece que nos ensinavam não só a química e a matéria para o menos de aula mas também algo de vida para o menos a ideia de trazer professores estrangeiros surgiu logo que a universidade foi criada Teodoro Ramos é enviado à Europa para contratar professores Como é venu a ideia de pedir uma equipe de professores de francês para constituir a universidade de São Paulo? Como é que aconteceu no começo? Marie o professeur Jorge Guimac conhece Teodoro Ramos que era chargada pela Universidade de São Paulo de constituir uma equipe de professores em diversos países em Itália em França e ailleurs como Marie a sabido que Teodoro Ramos arrivava a Roma para recruter de professores italiens que eles partiam para encontrar para que na distribuição de chias ele para os professores franceses ele a acolido Teodoro Ramos nós nos 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 E ao fim do dia, o marê me disse que estava satisfeito em me perguntar de 8 professores para a Faculdade de São Paulo. Tratem roboné, boné grande, gente já instalada, instalada em seu saber, saber reconhecer. Não, procurem jovens inteligentes, dinâmicos, envolvidos com o saber, é claro que formados, evidentemente, jovens, e que tenham, e que consigam fascinar-se com a aventura de vir instalar uma universidade num país novo na América do Sul. Nós estamos em 1933. Na Alemanha, uma coisa muito perigosa é que o tal nazismo que apareceu agora. Portanto, não podemos ter nenhum contato com o governo alemão. Fora. O governo alemão fica fora. Na Itália temos o fascismo. Mas o fascismo, nós temos muita relação com a Itália, vamos fazer o seguinte, vamos pedir à Itália professores de matérias que não tenham nenhum com ideológico. Então a Itália vai nos mandar matemáticos, mandar Fantapier, Albanese, Física, Patagni, Occhellini, Mineralogia, Honorato, Geologia, De Fiore. Então os italianos não vão dar o palpite naquilo que forma a mentalidade. Essas são a ciência do tempo, a ciência da natureza, a ciência da terra. Mas nós queremos os alemães também. O que fizeram? Contrataram os alemães oposicionistas, ou judeus, ou casados com judias. Foram convidados individualmente, cada um na sua casa. Doutor Fulano quer ser professor, individualmente. Professor Hauptmann para a Química Orgânica, professor Heidenwald para a Química Inorgânica, e Marcos para a Zoologia, professor Ravitch, para a Botânica, como é ele? E a parte ideológica? Onde vamos buscar? Uma democracia, que é a França. Então vieram os professores franceses, para a filosofia, para a sociologia, para a economia, etc. Muito bem pensado. Havia material aqui, mas não havia justamente no padrão, no novo padrão europeu do especialista. Então era fundamental que nós cortássemos um tipo de ensaísmo, e vamos dizer assim, do intelectual chefe de fila, e que, portanto, ele entrasse mais num sistema de pesquisa, de formação de quadros, assim por diante. Mas as aulas do professor alemão Heinrich Heidenwald eram diferentes de tudo o que os estudantes tinham visto. A mesa do auditório que foi ocupada foi ampliada para poder ter aparelhagens e poder ter encanamentos com gás, água, eletricidade. Isto é, para poder ilustrar a sua prevenção com a experiência. E isso apresentar de uma maneira extraordinariamente atraente. O curso de Química era dado na Faculdade de Medicina, na Avenida Doutor Arnaldo. As aulas práticas eram nos laboratórios. O professor alemão ensinava aos jovens estudantes que a Química é uma ciência experimental. Praticamente, vivia assim no laboratório. E os alunos foram educados, foram educados a fazer tudo com as próprias mãos. É uma tarefa simples, como de limpar o vasilhão. Ele sempre falava no Químico-Científico. O assistente do professor Heinrich Heidenwald, também alemão, Heinrich Hauptmann, ajudava a escrever os textos, que eram mimeografados e distribuídos aos alunos. O que eles souberam fazer é concentrar no importante, nos fazer com que nós começássemos a aprender a raciocinar, a pensar. É preciso aguçar a observação quando se executa um experimento, para entendê-lo e ver depois como isso se liga com o restante. E não procurar decorar, porque a decoração não leva a nada. Mas aquilo que se entendeu, e do ponto de vista da Químico se entendeu, ele vai ficando. E serve para depois ficar conhecendo outras coisas. Porque aplica-se depois o mesmo tipo de raciocínio a uma certa atitude perante o problema. Sem a USP, não teria existido ciência básica da forma que ela for necessária. Porque existia ciência básica, mas coisas assim, excepcionais, na faculdade de medicina, na faculdade de odontologia, na faculdade de direito, na faculdade de coisas, mas eram coisas excepcionais. Quando a fundação, quando a fundou-se a universidade, aí a situação virou regra. Tudo, 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 o que precisava, o que os outros países tinham, aqui foi feito também. A preferência era por professores jovens. A nossa mocidade explica bastante o fato de que saímos da França. Moços desejando saber um pouco mais do que existia no interior do hexágono francês. Chegando em São Paulo, levados num hotel, que era o hotel Termos, desse tempo, que era horroroso, entrando num hotel, com uma porção de pinguins pendurados nas paredes, no teto. Mas que surrealismo isso. Depois soube que Mario de Andrade tinha dito que o Brasil é um país surrealista. Era verdade. Esses pinguins, esses bichos das regiões polares desse trópico. Lewis Strauss nos explicou que era, primeiro, o pinguim era uma marca de cerveja. Segundo, se estamos chegando na quarta-feira do Carnaval, lá, com uma canção, não? Quarta-feira do Carnaval, e isso era o decor para as festas do Carnaval no hotel Termos. Foi um apoiamento engraçado. Nós tivemos grandes figuras que fizeram mesmo a cabeça dos professores que depois foram fazendo as futuras gerações. E a área de ciências humanas e a história, em especial, é basicamente uma escola formada pela orientação francesa. Eu cheguei a ter aula com o Roger Bastide, assim que comecei, que entrei. O Roger dava aula de Sociologia. O primeiro curso que eu tenho memória até hoje, o primeiro curso que eu assisti com ele foi Sociologia e Psicanálise. E, note-se, as aulas do Roger Bastide, do Poligon, do Charles Morrazi e do Poulard Bus, eram em francês. O senhor prestou um exame de francês para entrar na faculdade. Foi aprovado. É algo que o senhor entenderá francês. O problema é seu. O Bastide foi muito inovador para nós, porque, inclusive, ele abordava temas que, na época, eram pouco abordados. Relação entre Psicanálise e Sociologia. Freud. Ele nos fazia ler filósofos também. Ele deu um curso sobre o Mannheim, o Bastide. E ele tinha, enfim, toda uma formação ampla de filosofia, mas ele era um pesquisador de campo. Na área de filosofia, propriamente dito, o que acontece? Vem com o professor Ujamoguê. Isso que era, realmente, uma pessoa extrema inteligência, extremamente encantador. Que era capaz de dar o curso de Marx, naquela época, para o escândalo geral, dos granfilos brasileiros. Mas que deixou dois tipos de professores. Porque só foram, eram seus dois assistentes. E que depois, como sempre, houve uma divisão das cáteras. E houve uma cátera de história da filosofia, ocupada por Olívio Teixeira. E depois a cátera de filosofia, propriamente dita, que era ocupada pelo Cruz Costa. Então, isso, dois tipos totalmente diferentes de curso. O Olívio, muito mais ligado à explicação de texto. E o Cruz Costa, muito mais à alma grosa de problemas filosóficos. Desde que eu entrei para História e Geografia, na lista dos aprovados, e eu fiquei satisfeitíssimo de ter tirado um lugarzinho, apesar de ter saído do ginásio, estava lá um inscritozinho assim, segunda-feira venham com roupa adequada para uma excursão. Pierre Momeg. Então, eu fiz o primeiro dia de aula, foi uma excursão de campo daqui até Sorocaba, até Salto, Itu, Salto e Campinas, e depois retorno para São Paulo à noite. Eu fiquei encantado com as aulas em que o professor Momeg fazia as paradas e explicava algumas coisas sobre a paisagem. Eu gostei muito de ler a paisagem. Aprendi a ler a paisagem no primeiro dia de aula de Geografia. O curso foi muito, muito bem dado. E o Dreyfus até lembrou uma coisa. E disse o seguinte, olha, se você quiser fazer História Natural, você vai levar uma vantagem tremenda. Porque todos os professores vieram da Europa ou dos Estados Unidos, e mais da Europa até, e você vai ter a chance de ter só professores estrangeiros. A única exceção sou eu, Dreyfus, que tenho a cadeira de Biologia. De maneira que se você quiser fazer, você vai fazer o melhor curso que você pode ter, que é o estrangeiro, que é os professores extraordinários que tem, etc. Ah, eu me encantei com a coisa, está muito bem, então eu faço as coisas. Os mestres estrangeiros que vieram ao Brasil deixaram marcas importantes, como o antropólogo Lévi-Strauss e o historiador Fernand Rodel. Rodel era um homem de teatro. Grandes frases, e essas três ou quatro frases ficaram no cenário. A longa duração, os quadros mentais são prisões de longa duração. Belíssima frase, né? Um país que não muda quase, atrasado como este, que se quer moderno. Mas ele foi mais um aristocrático, ele gostou da vida aristocrática dessa elite. Ele perguntava em sala de aula, vocês ainda não, tirando as luvas do cachecol, vocês não leram Marcel Proust? Por quê? Ninguém não lê, nem francês praticamente. E respondia ele próprio, quanto tempo querem continuar a ser imbecis? Perfuma vida, terra querida do país do sul. Il me é très difícil de parler objectivemente de cette période, porque isso era em mesmo tempo a minha jeunesse. E, por consequência, a nostalgia de la jeunesse e a nostalgia do Brasil fazem uma sorte de totalidade para mim, agora. Mas, de vir à Universidade de São Paulo, foi para mim a primeira oportunidade de trabalhar como professor de ensinamento supérieur, porque eu era um jovem professor de licea. Foi também a possibilidade de me encontrar em um fantástico terra de experiência sociológica, porque eu não posso imaginar de laboratório sociológico mais extraordinário que não era São Paulo, ao longo de 1935, onde você sentia ainda a presença da velha velha coloniale, um pouco, em mesmo tempo, construímos uma casa por hora, eu acho bem, e, por consequência, toda a vida coletiva foi em completa, em permanente transformação. Eu estava em Poço de Caldas, onde eu morava, eu estava no quarto ano do ginásio, e fui visitar uma senhora das nossas relações, que tinha uma fazenda em Santa Rita do Passa Quatro, e a vizinha dela era uma granfina de São Paulo, foi fazer a estação de água de Poço e ela estava lá. Aí eu chego lá, a dona Nira Sema, a filha dela e essa senhora, uma granfina, uma pessoa muito simpática, bonita. E ela dizia que, eu dizia o seguinte, a dona Nira Sema, então, diz, o meu menino é muito inteligente, é o tímido ali, gosta muito de ler. E ela diz, ah, o Chorgó gosta. E eu agora estou seguindo o curso da faculdade de filosofia. Ela diz, ah, o meu dia, o meu dia, o meu dia, o meu dia, o meu dia. No momento, eu estou seguindo um curso que, naturalmente, não interessa ao senhor, sobre o relevo do Cáucaso. O que ela entende de relevo do Cáucaso? Eu fiquei deslumbrado, mas que mulher formidável. Uma granfina estudando o relevo do Cáucaso. A primeira turma tinha 182 alunos, mas a maioria deles eram ouvintes, atraídos pela presença dos professores europeus. Na época, era chique frequentar a universidade. Aí o Júlio Mesquita, filho, diz a Fernanda Zevedo, Fernando, nós não devíamos ter fundado a universidade e não devíamos ter fundado a Faculdade de Filosofia. São Paulo não merecia a universidade com que nós sonhamos. Olha aí, só tem ouvinte e aluno inscrito não tem nenhum. Dos 182 matriculados em julho de 1934, apenas 37 prosseguiram nos estudos, no ano seguinte. Era fevereiro de 1935. Os candidatos ao Instituto de Educação, professores de ensino primário, faziam as provas de admissão. Percorrendo uma a uma as salas em que se encontravam, falei-lhes da Faculdade de Filosofia, do seu papel no sistema universitário, da variedade de seus cursos e das perspectivas que abriam. O resultado não se fez esperar. O comissionamento foi o recurso criado por Fernando de Azevedo para resolver um problema grave da faculdade nos primeiros anos, a falta de alunos matriculados. Naquele tempo não havia bolsa, era uma coisa que não existia no Brasil. Então imagine, a senhora, por exemplo, formou-se a escola normal e ofereceu para a senhora lugar de professora numa fazenda em Itacoritinga. A senhora pega seus badulakes, vai na fazenda, vai ser... Assim que começava a escola rural de Itacoritinga. Então, o doutor Fernando chega para a senhora e fala, a senhora quer ganhar o mesmo ordenário que está ganhando para ir para São Paulo fazer o curso da faculdade. A senhora já vem correndo. Com isso, ele encheu a faculdade de gente estudiosa, modesta, com bolsa de estudo. Porque como não havia bolsa de estudo, o ordenado professor primário era a bolsa de estudo. Tem um pessoal que entra com baita de um estímulo e que vê aí uma possibilidade de ascensão social. Essa camada da sociedade, que como eu não tinha condições de ir para a universidade, vai ter um formato novo que é através daquilo que foi uma das criações do Fernando Azevedo. Isso vai mudar o perfil, evidentemente, da própria universidade. Salvou-se com essa medida a faculdade em perigo. A faculdade foi salva e uma nova visão da realidade brasileira foi desenvolvida por essa geração de estudantes que não pertenciam às famílias ricas e à elite paulista. A elite, no primeiro ano, como Levi-Strauss descreve bem no Tristói, o primeiro ano foi aquela festa, foi todo mundo, e as madames, e todo mundo muito bem vestido e tal. Mas, a partir do segundo ano, são aqueles nomezinhos italianinhos e de professorinhas que ele descreve ali com um certo tom irônico. Então, muda a realidade, muda o frequentador da faculdade de filosofia. Não é mais a elite, não é mais a festa. Não é mais esse... Então, a elite participou da festa, comeu o bolo e foi embora. Quebra um pouco aquele padrão oligárquico da faculdade de direito, por exemplo, nas humanidades. Ou fazer medicina era uma coisa extremamente sofisticada. Havia uma seleção forte, inclusive, e sobretudo econômica. Por outro lado, a entrada desses alunos aumenta o conflito com os estudantes das faculdades tradicionais. Logo que surgiu, a faculdade não tinha espaço próprio. Os cursos espalharam-se. A maior parte abrigou-se no prédio da faculdade de medicina. A faculdade de medicina, naquele tempo, tinha poucas mulheres. As mulheres eram uma gota de óleo na água. Era rara. E as outras faculdades, principalmente a faculdade de filosofia, eram predominantemente construídas de mulheres. Então, foi uma recepção alegre. porque tem muitos namoros, tem até casamentos lá. Muitos casamentos. Só que acontece o seguinte, na hora de dividir o laboratório, não dá para conciliar uma coisa com a outra. Porque a nossa sala dela era culpada. Nossa, o laboratório era culpado. Nossa, o Piscopo era culpado. Foi realmente uma invasão de carcinoma. A briga entre os estudantes estourou quando começou uma reforma no prédio. Os alunos da medicina puseram fogo nos andames de um laboratório de... história natural que estava sendo feita. Alegando que nós íamos ficar ali de uma vez só. E eles queriam que aquela área era deles da medicina. E ao lado do departamento do laboratório tinha uma serra circular de um guincho subindo e descendo. Aquilo nos perturbou muito. De repente, resolvemos. Vamos pôr os estrenos para fora? Era a época de São João, tio Robinha, pusemos todos para fora. Interrompemos as alas. Puxamos os cabos que seguravam o guincho, derrubamos o guincho e caímos em cima do departamento de uma antepatológica. E fizemos uma barbúria que a fúria quando começa é difícil de conter. O conflito chega às páginas dos jornais. Em artigo de junho de 1937, a Folha diz que a presença dos estudantes da filosofia no prédio da medicina acarreta transtornos, ocasiona perturbações. E questiona quais as vantagens advindas com a criação da Universidade de São Paulo. Um mês depois, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras era retirada do prédio da doutora Arnaldo. Parte dos cursos foi para o Caetano de Campos. A Física foi para a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Outra parte foi para o Palacete Jorge Street, na Alameda Glete. Ele dava aula em italiano. Até que um dia disseram para nós olha, acho que o professor sabe falar português. Acho que ele sabe. Tá bom, então vou pedir para ele falar português. O prédio era aqui. Era um prédio grande. Nós fomos aqui no fundo. Aqui tinha um lugarzinho que era uma construçãozinha onde nós tínhamos a cozinha, onde a gente, na hora do almoço, quem não podia ir almoçar fora, não trazia seu almoço, a gente fazia ali uma saladinha, um bife lá. Conversava muito. Era muito gostoso. Depois ali, aquele prédio maravilhoso que era a casa da família Street, que tornou-se a sede do nosso departamento de História Natural. Neste prédio aqui, nós tínhamos a zoologia, mineralogia, cujo museu era no salão. Essa mansão que era lindíssima, era toda de vidros bisotê, com molduras douradas. Era belíssimo uma casa. Prédios e prédios aqui. Era cheio de prédios. Entrava por ali e logo assim, você entrava à direita, tinha o prédio da química já. Era um prédio grande, bom também, tinha que ter muitos laboratórios. Inclusive, nós também tivemos aulas de química também, que era obrigatória, a bioquímica, né? Tivemos também grandes professores, os colegas todos de aventalzinho, passando, rindo, conversando, trocando ideias. Aqui no fundo, assim, eram uns lugares vizinhos. Aqui na Figueira era muito lugar de encontrozinhos, de namorados. É uma época muito gostosa da vida da gente, né? Mais cruzes ainda do que essas dificuldades, passageiras e como que exteriores à obra de organização, foram as que surgiram no primeiro Conselho Universitário. Reunido no Salão Nobre da Faculdade de Medicina, o Conselho enfrentou desde logo duas questões. A articulação pela base das escolas profissionais com a Faculdade de Filosofia e a construção de uma cidade universitária. Se a ideia básica vingasse, os cursos básicos seriam dados todos na Faculdade de Filosofia, não é? Mesmo de Biologia, de Ciência Biomédica, etc. Depois muda tudo, mas nesse momento em que se pensa a criação da universidade. Essa faculdade que se instala para ser o coração da USP podia tirar de outros setores já cristalizados na sociedade, como Medicina e Direito, vamos dizer, talvez os lugares mais importantes dentro da universidade. Medicina, Direito e Engenharia se opõem aos cursos básicos. Vem a proposta como uma ameaça à autonomia. A tradição fala mais alto. Ao articular essas faculdades, você também está articulando o prestígio que vem dessas faculdades que têm um assento dentro da sociedade paulista e mesmo brasileira. São instituições que têm um prestígio, uma inserção social muito grande. Desarticular essas estruturas que já estão funcionando e colocá-las como estruturas que funcionam em função de uma entidade recém-criada, que era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, é claro que ela ia encontrar uma enorme oposição. Depois de dois anos de discussão, o projeto foi engavetado. Fernando de Azevedo atribui a derrota às paixões, aos preconceitos e às competições mesquinhas. Outro tema discutido pelo Conselho foi a construção da cidade universitária. Foram poucas reuniões. O Conselho Universitário só teve tempo de decidir o local para a instalação da cidade universitária, os terrenos da Fazenda Butantã. Em novembro de 1937, o Congresso Nacional é fechado. Getúlio Vargas anuncia em cadeia nacional o início do Estado Novo. A universidade, que apenas começava a organizar-se, foi uma das primeiras vítimas dessa conspiração sinistra de antipatias e de oposições solidárias que esperavam um momento asado para entrar em ação. O Estado Novo também ajuda a enterrar a ideia de que a nova faculdade seria o berço de novas elites políticas. Toda a historiografia vai dizer foi o projeto da elite paulista. Disso eu discordo totalmente. A elite paulista não comprou esse projeto. Certo? A elite paulista vai continuar, vai se acomodar com o Vargas e a formação da elite paulista não vai passar pela inovação institucional que a universidade trouxe, que é a faculdade de filosofia. A formação da elite paulista, elite política paulista e da elite empresarial vai continuar a se dar pelas faculdades que já existiam. Direito, a faculdade de direito, as elites políticas vão continuar a frequentar a faculdade de direito, as técnicas vão continuar indo para a engenharia e medicina, tudo ali. Então, o projeto desse ponto de vista foi mal sucedido. O projeto está ali sendo fundamentado. Mas quem está, digamos, assoprando embaixo e dando sustentação a esse projeto? É o grupo de educadores e não a elite paulista. Não é a elite do PRP ou a elite econômica. Quem está dando é uma elite ou um grupo de educadores que está vendo ali uma oportunidade de ampliar o seu raio de ação. 1936. A primeira turma da faculdade de filosofia, ciências e letras estava se formando. 31 alunos. O paraninfo da turma foi Júlio de Mesquita Filho. Ele foi convidado para aninfo da primeira turma. O professor Cruz Costa foi orador. E ele, então, de baseamento é o seguinte, agora, finalmente, vamos ter verdadeiramente ensino superior em São Paulo porque é um ensino desinteressado. Essa é a expressão. Não vamos mais só formar médicos. Isso tudo é muito bonito, é ótimo, foi assim, mas agora, aí o reitor, que era o Reinaldo Tochar, que era professor da falidade de direito, respondeu o discurso do paraninfo. com muita delicadeza, ele, olha, devagar com a dor. Está certo o que o senhor disse, mas essas faculdades, essas é que até agora tem garantido o espírito científico e o espírito intelectual de São Paulo. Ele respondeu. Foi uma formatura meio sui generis, mas esse problema estourou na formatura. Ao fazer o balanço da universidade, Fernando de Azevedo chama a atenção para a crise que ela atravessa. Muitos institutos foram criados, instalações desenvolvidas, a pesquisa científica evoluiu, mas ainda há muito o que fazer. Foi mais um notável enriquecimento do que uma reforma de base na sua organização, nos seus fins e nos seus processos, mais uma expansão quantitativa do que modificações qualitativas e de estrutura para adaptações necessárias dentro de suas funções específicas aos tempos modernos, às novas condições de vida social, econômica e política do país. O principal não é formar o educador, é formar o homem. Tendo, se nós tivermos o cuidado de formar o homem, fazer da pessoa um homem, tudo mais resultará em consequências. Será fácil fazer o profissional dentro da sua base como ser um, como a pessoa, como o que quer de fundamental em todas as suas atividades, o homem. é um, que quer de fundamental as suas atividades, e um, Amém.